As nossas conversas antigas, os nossos momentos fofos Então vai, que eu fico bem, a rever as nossas fotos As nossas conversas antigas, os nossos momentos fofos Amar é paz 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 Quando fizesse em nós, o que fizesse por nós O que seria de nós se não houvesse nós O mundo é melhor quando temos a sós Então vai, que eu fico bem, a rever as nossas fotos As nossas conversas antigas, os nossos momentos fofos Então vai, que eu fico bem, a rever as nossas fotos As nossas conversas antigas, os nossos momentos fofos Amar é paz Amarepoz, 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 amarepo Legenda por Sônia Ruberti